Sabe o que é bom também, ninguém fala? O que? Advil. Como assim? Uhum. Eu tomo advil pra tudo. Dor de cabeça, tosse, enjoo, tudo. E funciona, viu? Eu achei que era só pra dor. Você já reparou que advil tem letra V no meio? Igual Covid. Dá licença? Ai, que susto! Ô moço, moço, moço. Não tem nada aqui hoje não, hein? Pode ir, pode ir embora. Desculpe incomodar, moça. É só um trocado. É que eu tenho três filhos pra criar. É seu amigo, Gra? Claro que não, Fá. É um pedinte. Agora com essa história de pix, é um tal de todo mundo entrar em conversa pra pedir dinheiro? É que na verdade, eu sou piloto de avião, moça. É que com a pandemia, nem fogão eu tô pilotando mais. É pra rir, né? É pra rir. Ai, Gra, ajuda ele. Eu não. Quem mandou não trabalhar com o X-Design? Por favor, eu imploro. Qualquer coisa, moça. Qualquer coisa. Ai, coitado. Não, não ajuda não, Fá. Esses pilotos de avião aí, vagabundos, vão gastar tudo em dry martini em algum lobby de hotel falido por aí. Não, moça, eu não bebo. Eu juro que é pra comprar comida, qualquer coisa aqui em casa, só isso. Eu perdi tudo. Eu não tenho nada pra postar no Insta. Eu não tenho assunto pra fazer um thread no Twitter. Eu nunca fui convidado para um clubhouse. Clubhouse, com essa cara de podcasteiro que você tem. Ah, fala sério. Ah não, Gra, eu não consigo ver ninguém passando necessidade e não fazer nada. Moço, me passa a sua chave aí. Obrigado, moça. Pode usar o número do meu Samsung mesmo. Samsung? Mentira, Fá. Mentira. Mentira que é iPhone. Ai, gente. Como você é ingênua. Tá bom, é iPhone. Mas é o 10. Nem é Max. Pronto, ó. Pronto, moço. Eu transferi aí pra você, tá? Mas, ó, é só um trocado, tá? Deus lhe pague. Muito obrigado mesmo. Ó, quando tudo voltar ao normal e a senhora estiver viajando no meu avião, me procura. Que eu prometo dar um tratamento especial, eu juro. Água e bala, viu? O tratamento especial que ele vai te dar. Cara, vai embora, vai embora que você já conseguiu o que queria. Vai, vaza. Obrigado, muito obrigado. Fá, só você pra ter esse coração mole pra lidar com essa gente. Ah, não é porque ele tinha uma vida de luxo que ele não merece. Ah, qualquer uma de nós pode passar por isso. Bom, sei lá. E falando em passar por isso, você não sabe quem eu vi usando o Facebook. Nossa, quem? Eu podia estar roubando. Ai, mas que porra. Eu podia estar tocando o meu restaurante com estrela Michelin lá em Pinheiros. Mas não, eu tô aqui pra pedir a sua ajuda. Pra pagar a escola do meu filho. Seis mil reais, gente. Seis mil reais. Já tirei da natação. E aí E aí